Olá pessoal, eu sou a professora Franchinha e hoje vou te ensinar a fazer o arco de leite, bora lá? O que é que tu precisas para fazermos as aulas do arco de leite, ou dois chinelos para exemplificar os nossos bastões ou então podes fazer mesmo na palma da mão, tá bem? Vamos começar com a nossa perna direita à frente e a nossa perna esquerda vai só avançar, então um e dois, um e dois, isso boa, o arco de leite tem quatro tempos, estamos em cima no quarto tempo, tá bem? É como se possamos bater o bastão no nosso colega e quatro, um, dois, três, 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 quatro para nós não saltar e não bater na cabeça de ninguém. Sim, porque eu já lati na cabeça de alguns e também nos meus dedinhos, mas é segredo. Vamos fazer um giro à nossa volta, está bem? Então vamos lá. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok, vamos partir o nosso movimento. Fazendo a mesma a base, começamos do 4, 4, vamos girar para a nossa direita. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou seja, a nossa perna direita não sai do mesmo sentido, quem gira é a perna esquerda. Vamos na base? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro. Outra vez. Uma, duas e giramos. Um, dois, três, quatro. Ok, agora vamos trabalhar a parte da expressão corporal. Está bem? Então, só trabalhar aqui. Um lado para o outro. Um lado para o outro. E braços também. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quanto mais expressão corporal vocês fizerem, mais bonito fica o vosso marmoleiro. Está bem? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não, 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 não. Já sabes, gostaste do vídeo? Comenta, partilha com os teus amigos, dá o teu like, carrega no sininho para não perderes nada do canal. Outra coisa, identifica aqui nos comentários o teu parceiro de treino de maculalê. E já sabes, não percas nada do canal, porque eu vou lançar mais vídeos de maculalê para iniciantes. Beijinhos para todos na borrachinha. Tchau!